Buenos dias, niños! Hoje, nosotros vamos de revisión. E para revisión, precisamos relembrar algo que já estudamos. E a unidad 3, o que nós vimos? Isso mesmo, los deportes. Vamos dar uma olhada nesta imagem? Veja, esta imagem traz um deporte. Um esporte muito popular aqui no nosso país. E no mundo inteiro também as pessoas gostam desse esporte. Que esporte é este? El fútbol. Muy bien! E vamos lá. Vamos relembrar as palavrinhas. Então, para um fútbol, nosotros precisamos de... Quantas pessoas? Isso mesmo, 11 de cada lado, não é? E aquela pessoa que faz o gol, como se chama? Isso, atacante. E em espanhol? Delanteiro. É o que vai adiante, né? Ele vai avançando aí até fazer o... Gol! A pontuação neste deporte se chama gol. Muito bem! Então, vamos lá. Você sabia que antes da palavrinha nós utilizamos artigos? O que são os artigos? São aquelas letrinhas O, A e aquelas palavrinhas UM ou UMA. E também tem as suas versões no plural que vão definir se aquela palavrinha é masculina ou se é feminina. No português, acabamos de ver O, A, no plural, OS, AS. Esses são os definidos. E os indefinidos são UM, UMA, UNS ou UMAS. Mas no espanhol nós não estamos vendo essa parte. Nós estamos vendo os definidos. Que no caso do O, vai ser ELE. E o plural OS, o ELE vai se transformar em LOS. Tudo bem até aí? Querem ver um exemplo? A bola. Em espanhol, LA PERLOTA. Vamos ver o masculino. O juiz. Em espanhol, ELE CUES. E no plural, LOS CUESES. E o plural da pelota, LAS PERLOTAS. Compreenderam até aí? Então, para isso, sempre vocês vão ver, não é? Então, desde o primeiro ano estudando ELE, LÁ. LOS ou LÁS. Que é para fixar bem. Então, esse estudo, ele tende a se aprofundar conforme você vai avançando no conhecimento da língua espanhola. Tudo bem até aí? Então, agora que você já sabe usar o E e o LÁ, eu vou dizendo algumas palavrinhas e você faz o gesto. Tudo bem? Então, vamos lá. A CANCHA. O que seria a CANCHA? O campo ou a quadra. Essa palavra eu uso E ou LÁ? LÁ. LÁ CANCHA. Muito bem. Continuando, nós temos aí EQUIPO. Toda a equipe. EQUIPO vai ser qual a tradução? Pode ser EQUIPO ou pode ser TÍME. E eu vou usar ELE, OLÁ. ELE. Muito bem. ELE EQUIPO. JUIZ. ELE JUIZ. Que é O JUIZ. PARTIDO DE FÚTBOL. Em português, A PARTIDA. Mas em espanhol, ELE PARTIDO. ELE PARTIDO DE FÚTBOL. Continuando, nós temos aí JUGADOR. ELE JUGADOR. E se fosse feminino? JUGADORA. LA JUGADORA. Perfeito? Continuando, nós temos aí, aquela pessoa que trabalha no ARCO. A palavra ARCO, a tradução vai ser TRAVE. E nós escrevemos com ELE ou com LÁ? ELE. ELE ARCO. E quem fica nessa posição, debaixo do ARCO? Como se chama? ARQUEERO. Olha só como ele está trabalhando bem. ARQUEERO. ELE ou LÁ? ELE. ELE ARQUEERO. Muito bem. Então, dá uma olhada aí no placar. O que, qual a informação que ele nos traz? PONTUACIÓN. E a palavra PONTUACIÓN se escreve com ELE ou com LÁ? LÁ. LÁ PONTUACIÓN. E aí, qual está sendo a pontuação deste equipe? Desde os seus equipos? Uno a uno. Está empatado. Não está ninguém ganhando ainda, não é? E ali é o fundo, aquele monte de gente, aquelas pessoas cantando, vibrando. Como se chama? Essas pessoas que não estão no campo jogando, estão assistindo. Como é? Como é? INCHADA. Isso mesmo. E a tradução? TORCIDA. E eu escrevo com ELE ou LÁ? LÁ. LÁ INCHADA. A TORCIDA. Ela está bem animada e, inclusive, alguns dizem que a INCHADA é um integrante da equipe. Se ela for boa, animada, ela consegue motivar a equipe a ganhar. Continuando, sobre interpretação de texto, quais os dois equipos que estão rugando? Qual o nome deles? A gente pode ver isso lá na pontuação. No placar tem o nome das equipes e também a quantidade de pontos, nesse caso, de gols, que ambas estão fazendo. Então, qual o nome delas? ELE APRENDIZARRE. E o outro é ELE FUTURO. Olha, um nome muito bom para o nosso ambiente escolar. ELE APRENDIZARRE e ELE FUTURO. E ambas estão em empate, hein? Vamos lá. Continuando na cena, nós temos aí... Aconteceu algo e foi marcado pelo juez uma penalidade. Você sabe o que é uma penalidade? É algo que você vai ter que pagar, porque não era para ter feito. Como se chama essa penalidade aí no jogo, en el juego? E por falar nisso, todo jogo tem regras. E se você não consegue segui-las, você não vai ser um bom jogador e não vai ser uma boa pessoa para aquela equipe. Então, antes de integrar, querer participar, entenda as regras e veja se você consegue segui-las. Porque aí, sim, se você conseguir segui-las, você vai ser uma boa pessoa para estar ali naquela equipe e o seu time vai avançar. Tudo bem? E aí a pessoa foi bater o pênalti. Quem que bateu o pênalti? Ele aprende sarre. E conseguiram marcar gol? Sim. E qual foi o placar final? Vamos ver ali na pontuação. Dos a uno. Perfeito. Então, turminha, com isso, nós acabamos aí de fazer uma interpretação de texto na forma de imagens. Também já vimos o uso do el, la, los, las e nomes de algumas palavrinhas aí do esporte, que no caso é o fútbol. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Vou posicionar aqui uma outra situação que precisamos ver. Bem, sobre o verbo estar. Vejam aí na imagem. Vocês precisam estudar essa parte. Sempre o verbo, ele vai estar relacionado com a pessoa. Então, da mesma forma, no português, eu tenho a pessoa, que no caso é eu, tu, ele, ela, nós, vós. O que mais? Vocês. Não é? Eles e elas, vocês. Então, temos pessoas. Cada pessoa tem uma palavrinha específica, tanto no singular quanto no plural. E pra cada uma dessas pessoas, aquele mesmo verbo vai se moldar de forma diferente. Vamos acompanhar o verbo estar. Eu estou. Em espanhol, yo estoy. O verbo estar se transformou em oi. Estoy. Com tu. Tu estás. Então, vai ter o S no final. Então, o estar vai ter uma finalização com ambos. Vósotros ou vosotras. Estais. Edios ou edias. Estão. E por último, ustedes também vai ser estão. Então, não tem erro. Você só precisa observar como que o verbo estar, como ele se comporta quando está com determinadas pessoas. Observar isto na frase e não vai ter erro. Você vai conseguir completar ou conjugar o verbo. Certo? E utilizando aí os deportes. Vamos relembrar o nome de alguns. Aqui nessa imagem, elas nos mostram alguns deportes que utilizamos pelotas. Então, na letra A, esta pelota é de um futebol. Na letra B, futebol americano. Ela já tem uma forma ovalada, não é? De outro jeito. Letra C, el ping pong, que é o tênis de mesa. Letra D, voleibol. Letra E, basquete. E letra F, tênis de cancha, de quadra. Então, todas essas para cada uma pelota, um deporte. E qual é o deporte mais completo? Nós chegamos a ver essa imagem. Aqui nós temos um pequeno texto sobre o deporte mais completo. Que é a natação. Perfeito. Então, a palavra deporte, eu uso ele ou ela. Ele e natação. La natação. Perfeito. E por que se diz que a natação é o deporte mais completo? Porque movimenta todo o nosso corpo. Precisa de ter habilidade no corpo inteiro. Vamos lá. Então, aqui nessas quatro imagens, nós temos aí. O gimnasio, que é a academia, não chega a ser um deporte, mas uma atividade física. Que nós temos que ter em mente que isso é importante e não uma vaidade. Mas podemos nos exercitar de várias outras formas. Atividades, caminando, fazendo corridas ou qualquer outra atividade que faça gastar energia ou calorias. Certo? Letra B. Vôleibol. Letra C. Natação. Assim. Gimnácio. É o gimnácio. E a atividade, o esporte. Gimnácio. Letra B, vôleibol, natação, la natação e básquetbol, el básquetbol. Então, cada deporte se usa el ou la. Muito bem, Tumy, então vamos lá. Revisamos nomes de esportes, uso de el, la, los o las, verbo estar, interpretação de texto. E com tudo isso também, traduções. Com isso, você está preparado para fazer uma boa prova, juntamente com as atividades. Se você ainda não enviou a atividade, corre, estou esperando para corrigir e verificar como está o seu conhecimento. Verificar o seu aprendizado. Além do mais, todas as atividades da unidade 3, ao final, vão valer três pontinhos. E vai juntar com a sua nota da AV1, que é a avaliação. Certo? Aguardo vocês na próxima videoaula. Adeus!